oi gente tudo bem com vocês visita o meu canal de poder das plantas que curto com muita alegria quero apresentar novamente uma planta para vocês estou aqui sozinho aqui então fica difícil de eu chegar apresentar a planta porque o cerrado às vezes eu chamo alguém para ir e eu quero apresentar ela novamente para vocês beleza pessoal mas antes eu quero agradecer a vocês que têm assistido meu canal muito obrigado mesmo de coração quem está chegando agora gente se inscreva no canal dá um like compartilha o vídeo se puder beleza está brincando bastante não sei se está dando para mim ver direitinho mas como eu disse coloquei a câmera no ar vou apresentar para vocês aqui beleza pessoal vamos lá o cerrado gente é maravilhoso viu o cerrado esconde muitas belezas animais plantas rios aqui pessoal a planta que eu vou apresentar para vocês é essa aqui ó cabeça de negro já estive apresentando ela quero apresentar ela novamente cabeça de negro gente ela também é conhecida como aça peixe branco mas tem um nome científico dela eu vou deixar o nome lá da descrição do vídeo o nome científico aí vocês conferem beleza bom então essa aqui gente é uma planta antitumoral é uma planta antitumoral é uma planta antitumoral já vai prevenir alguns tipos de câncer também ela é muito boa pode tomar ela também gente é ela previne e trata também de câncer de pele tem algum problema de pele também como câncer de pele ela vai ser muito boa ela também é uma excelente repositor hormonal igual 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 para as mulheres essa planta aqui gente ó como repositor repositor hormonal ela é muito boa daqui a pouquinho vou chegar perto dela ali presente ela direitinho para vocês beleza beleza ela também é uma planta uma planta anti-inflamatória uma planta oxidante então ela vai essa planta vai prevenir o envelhecimento precoce da pessoa apresentei ela aqui direitinho aqui mostrar o tronco dela olha ela não cresce muito gente ela fica até 3 metros 4 no máximo dependendo da região dela tá vendo ela é fácil de ser conhecida porque a folha dela o verde da folha dela é mais um verde mais opaco tá vendo tá tentando e ela dá uma uma florzinha nela aqui ó que é fácil de identificar eu acho que não tá dando foco aqui vamos ficar mais quieto quentinho o vento aí ó fácil de identificar ela pela essa florzinha aqui ó a folha dura quebradiça e a parte utilizada dessa planta aqui gente só as folhas as folhas ou entre casca dela você tira aquela parte mais de cima ali aí você colhe aí você pode utilizar 15 a 20 gramas fazer um chá gente em decocção beleza decocção você pega você pega a folha e a ou a casca coloca na na vasilha e ferve tudo junto aí deixa de repouso para esfriar aí você pode tomar de 3 a 4 xícaras ao dia para alguns tratamento como se for para anti-inflamatórios você pode fazer tratamento aí por uns 10 dias se for para prevenir você pode fazer por uma semana beleza é isso aí essa planta vai ser muito útil para vocês mas essa planta do cerrado gente muito obrigado vocês que teve paciência de assistir meu vídeo um abraço a todos fiquem com Deus e aí